Alô, maçã bará que fala João Chega às leites, estamos chegando pra um grande show pra todos vocês, alusivo aos dezoito anos da semana do município e a terceira feira do agronegócio, nesse dia vinte de outubro você é o nosso convidado, vai ser lá na praça vinte e dois de outubro, às vinte e duas horas, e você é o nosso convidado especial, aguardo vocês, até mais ver. Que um sonho após o outro, seja de canto e poesia, que um sonho após o outro, se transforme em realidade.